Eu luto desde que eu me entendo por gente. Só perde quem coloca o pé lá no octógono e se dispõe a perder ou a ganhar. E o que eu aprendi é estar sempre ativa. Se parar, vai tomar. Tanto na luta quanto na vida, né? Eu mencionei o fato de que ela é grande em judo. Ela é um jiu-jitsu, mas para mim, a coisa que realmente está lá é a estriquinha. Ela é sem parar, traz muitos espiritos, bons shots straight, luta no ritmo e essa mulher tem todos os matins de um futebol futuro. Eu estou muito mais madura, né? Acredito que eu estou muito mais madura. Tenho conseguido me expressar muito mais e a minha busca é por essa expressão, né? O octógono, ele é um momento para isso, né? E no sábado, eu vou buscar essa expressão também no máximo da minha potência. Eu sei que eu tenho muito que me expandir. E Joe Rogan, esse é um lutador que é um campeão brasileiro e campeão brasileiro. Ele ganhou um título da UFC Invicta e realmente estava pronto para a UFC muito antes que ela chegou aqui. A maior certeza. Eu me sinto muito mais confortável, com certeza, né? Do que a Virna lá de 2019, com certeza. Muito mais à vontade, né? Muito menos encolhida, desabrochando. Eu acho que é uma luta muito boa, né? A Amanda está à minha frente no ranking e eu sempre tenho pedido meninas que estejam ranqueadas. A minha última luta foi com a Kanako, que é uma menina duríssima. Só que ela não estava ranqueada, né? E agora o UFC me deu uma menina ranqueada. Então, para mim, é uma grande luta, é uma grande oportunidade para mostrar mais uma vez que, enfim, que eu estou aqui para estar lá entre as top 5, né? que esse é o meu lugar e, enfim, acho que vai ser uma grande luta. Esse casamento vai ser bem interessante porque eu sei que a Virna tem um chão muito bom e está treinando muita trocação e eu também. Então, acho que vai ser uma luta de muita energia. Está tendo muita luta de brasileiro, então isso pode mostrar que a luta está no nosso sangue mesmo. Então, acho que vai ser um chão muito bom.